Mano, a minha... É muito precisa. A minha tá no 6. Tá o dobro da dobrisa. É, multiplayer pra você ter noção, eu jogo no 9, mano. Puta, no 9? No 9. Nossa, velho. Porque, mano, multiplayer você não precisa ter no time de precisão. Os cantinhos é pequeno, velho. É suave. Agora aqui que eu jogo com HDR e pá, eu tenho que baixar, mano. Não esqueça. No Warzone e no Multi, eu deixo 6. Eu baixei pra 5 agora pra testar, porque você tá no 3, tá no Slipa, falando, nossa, pá. Não, cara, pode ir, passa. Tá atirando em mim? Tá atirando em mim ou é retardado? Tá atirando em mim? Tô atindo no saco. Vou pegar esse cara que tá atirando hoje. Boa, boa. A vingança é plena. Mas eu vou dropar embaixo, vou dropar em... Nossa, eu vou matar esse cara no soco. Deixa eu gravar isso, pelo amor de Deus. Nossa, eu podia te dar no soco nele. Não, não, vem cá, irmão. Não dropa, não. Não, pô. Parceiro, eu vou dropar junto com você. Eu tô sem shield. Eu vou dropar em cima de você. Já, ele chegou. Cuidado, Gusto. Não vem, gente. Tá em cima, tá em cima. Sem shield. Nossa, caí. Caí do prédio só. Eu vou ver um aqui, Gusto. Eu caí. Matei um. Eu vou tentar pular o bagulho e cair. É, do seu lado aqui. Eu não acho mais ele, véi. Achei. Ele tá de arma agora. Deu o batalho. Dário. Porra. Mano, ele tava de P90 e Uden já. De onde esse cara achou isso tudo? Não, o telhado... O telhado é cheio dos loot, mano. Agora eu tô sem shield. Agora eu vou tentar chegar lá onde eu... Tô com o cartão do bunker. Ô, pode ir pra, mano. Do bunker. Bunker. Onde você tá aí? Onde você tá aí? Onde você tá aí? Bradesco. Aqui, ó. Ó, eu tô com uma pena nojenta. Não sei se é só... Nossa! Pera. Não sei se é melhor ou não. Quero shield também. E os dois dando cabeçada na porta. Um de cada lado, véi. A porta não mexe. Shield. E o cara tá vendo o maluco ali, tinha gente. É... Pera aí, meu. Ouço o caixa. Que direção. Ah, o laranja. Laranja. Ah, no telhado, mano. Marca jogo doente. Tirei na ousadia mesmo porque eu não ia acertar nada dali. Aqui, ó. Tomando shield. Boa. Agora tem... Tem dois ali, tá? Tudo na porta. Não. Onde eu tô... Onde marcaram lá o pingue verde. Ali, ó. Essa porta aí, pingue vermelho. Não sei... É, onde você tá, Gustavo? Eu tô sem bala, amigo. Cuidado. Desceu aqui, ó. Abriu a porta agora. Tá sem shield. Tomou uma no peito, idiota. Car verde aqui, parceiro. Gustavo, tá só você, viu? Toma cuidado. Tem um clã aí, pelo menos. Atenção. A equipe está rastreando a sua localização. É, eles não. É, senão ela... E aí tá explodindo, ameaça. A ameaça é tá fritando. Já, vamos comprar arma, Yudi. Yudi, dropa. Dropa o daí de cima. Cadê você? Aqui embaixo. Pro outro lado. Mas foi pro outro lado já, mano. Paulinho, você é o verde, né? Isso. Volta, mano. Correram. Creca. Toma aqui, Paulinho. Dá dinheiro. Ah, nem precisa, nem precisa. Tem um shield ali, ô, Brisa. Opa, valeu. Opa? Contigo aí, Gustavo? Você tá longe. Gustavo tá quase morto. Vamos pra zona segura. Caraca, velho. Agora é a ameaça no Gustavo. Ligera, hein? Agora é a caçada chegando, não sei. Vamos junto aqui pra eu jogar a caixa. Caraca, velho. O Danilo está do outro lado. Nossa, o jogo lagou. Tô junto com o Gustavo. Tô junto com o Danilo. Bora lá, bora lá, Gustavo. Bora lá. Bora lá. Pode jogar se quiser, mano. Ó, dinheiro ali, ó. Vira a térmica, não pega nada. Não é possível que esse cara não vai recuar depois de ver o loadout aqui. Eu vou subir o morro. Morro do Danilo. Ó, tem gente atirando aqui, ó. Ping verde. Não sei se é eles. Não, a gente vai descobrir se a gente for pra cima. Aqui tem gente comigo. Calma aí. Contigo? Marquei, marquei. Tempo real. Nossa, velho. Problema de ter um amigo do outro lado. Pegou? Boa. Mano, malemar, vejo o coco do cara. Sumiu. Ameaça aí, ó. Ameaça subindo. Eu vou olhar pro outro lado aqui, mano. O sensor não pega nada. Não, sumiu. Vazou a ameaça. Mano, deve ser esses caras da esquerda. Será, manita? Sem shield, tá? Se reserva. Então, se eu tomar, eu não rilo mais. Achei. Tomando muito no shield. Dois. Ah, achei. Pior caminhaça no Gusto tá alta ainda, mano. Eles caminando em mim, mano. Fica, Gusto. Fica, fica, fica. De onde, sniper? Da casa? Ping laranja, ping laranja. Tá, tá longe da gente. Selfie. Não, tá suave. Não vai pegar nós, não. Esse ping laranja aí não pega nós, não. Foca nos nossos aqui. Tem dois aqui. 45 metros. Aqui, ó. Boa. Sem shield já. Vazou. Goste, não tem outro metros. Ah, o cara baixou bem na hora, velho. Que inferno. Tá estonado, tá estonado. Tão roxando, Gusto. Cuidado, cuidado. Derrubado. Poucas ideias. Cadê o parceiro? Tem mais aqui com nós, rapaz. E um. Tá, tamo chegando agora. Na minhas costas, na minhas costas, na minhas costas. Atrás, atrás. Ó, tempo real, tempo real. O cara tá aqui, tá aqui. Tô indo, tô indo. Falta pouco. 40 metros, 30 metros, 20 metros. Foi, eliminado. Foi, foi, foi. Vou levantar o Danilo. Não, pula não. Pode levantar. Não, couro. E agora corre muito do gás. Eu tô com um shield e depois eu vou derrubar pra vocês. Ainda bem que a safe tá perto. Sim. Cadê vocês? Nossa, a gente vai naquela loja. Aquela. Aquela do lado do prédio azul, perto do prédio telhado vermelho, que tem gente pra caramba sempre. Vamos pelas casinhas, contra a arma é pela esquerda. Ó, quem tá sem shield aí, ó, já para aí, pega o shield aqui. Vou dropar três. Espectro vindo. Toma, Agustin. Ligeiro casa do teto azul. Teto azul. Casa azul. Que é a lei inteira azul, não é só o teto. Se a gente tiver mais shield, eu só falta um pra ficar full. Só tem a nossa caixa. Vou arriscar pegar o loadout. Nossa, eu vou muito pra ela totalmente carregada de sniper. Isso, Gil. Obrigado. Pode ir pra. Nossa, eu não carreguei essa merda. Pegou a totalmente carregada, meu Deus. Bazuca, eu tenho uma. Tenho uma também. Foi. Esse cara anda com uma trozoba dessa no bolso, velho. Tenho uma, Bala. Tenho outra, P.A. em Merckley. O cara que falou que tá com seis em missão de bazuca, eu pedi parabéns, velho. Não, não tem, né? O mercado costuma ser ali. Sim. Triste. E onde tem? Tem na vila. Tem um vendedor. A casa azul tá na... Mais ou menos na safe. É, já vai fechar. Faltam 15 segundos. Tá bom, peraí, velho. Tem um vendedorzinho. Não. Recon eu não vou pegar, porque ninguém vai fazer mesmo. Só vai spamar onde é que a gente tá. Até eu subir, o gajo já pegou. Mas o gajo está... A gente tá na safe, não. O gajo já vai pegar, velho. Mano, eu tô com medo dessa casa aqui, velho. Esses vidros quebrados no teto me dá um nervoso. Ninguém roxo? É. Tem contato, velho. Tá dentro da safe ainda. Ninguém passou lá, não. Mas tem contato. A gente passou em cima de dois Recon, a gente não pegou. Pode acontecer. Mas... Não, você tem que ser positivo. Eu já falei, meu. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo, velho? Quem que pé é contato de caçada, mano? Só o Lucas. O Gustavo, novamente, tá por si só. Não, beleza, 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 beleza. Não, pode ir pra, pode ir pra. Beleza. Tranquilo. Tá muito mais tranquilo que favorável. Esse é o cara, esse é o cara. Vou droopar minha grana e vocês compram um verde. Tem alguém que compra a shield que eu não... Eu não tenho reserva, pelo menos. Eu não tenho... Não tem nada aí. Dá, se juntar um... Então, pessoal, o Gustavo aqui, pode pegar, tá? Aqui, ó. A alimentação. Achei uma grana. O Danilo tacou no meu pé, sim. O Gustavo compra a shield, eu compro. Comprar a shield não, compro o Vant, Gustavo. Comprei placa e comprei placa, senão alguém precisa. Não, eu preciso. Só tem uma. Não tem nenhuma, sai. Puta, que susto, velho. Cadê a placa? Achei um cara, mano. Eu não tenho as placas. Todo mundo fica com três, pô. E aí, e aí? O cara se escondeu com as placas, vamos ver se ele vai esquecer. Caraca, velho. A gente mendigando placa, o Gustavo é o Silvio Santos das placas. Puta, foi mal. Nossa, velho. Mano, eu fui coçar a boca. Eu fui coçar a boca, cocei controle. Aê, meu jogo resolveu marcar, tem gente ali. Nossa, é longe, hein? Nossa, no prédio pica das galáxias. Só não mais pica que aquele ali. Nossa, velho. Eu fui olhar o bombeiro. Eu já fico em choque pra olhar o bombeiro. Deve dar um tiro ainda. Quase um infarto. Nossa, eu acho que vai fechar ainda o tal, hein, mano. Isso é bem bosta. Mano, seria bom, né, fazer um dinheiro pra comprar um streak, hein, mano. Galera, eu vou atirar, tá? Já vou deixar avisado. Ah, tem umas casas fechadas aqui, ó. Vou aí. Nossa, o computador é pica, mano, mano. Nossa, desculpa, senhor. Nossa, desculpa. Poder da janela em cima de uns corpos, mano. Que horrível. Não, pode parar. É, tipo, bem dentro da safe. Achei uma caixa de blindagem. Oi, o cara. Depois que a gente gasta 300 reais em colete. É verdade. Não, o jogo ele espera, o jogo ele espera. O jogo ele espera a gente pegar loadout totalmente carregado pra dar carga de munição. Cuidado, gás, hein. Vai trazer os perdidos também. Blindagem corporal aqui. O real, né, mano. A gente vai ficar mirando nos caras que vai estar correndo do gás. O gás vai comer a gente. Os caras da carry a gente matou tudo? Ah, gente, vocês, né? Tudo, não sei. Quem tava na carry lá não matou. Os do prédio vermelho... Quem tava na carry e trombou com nós não matamos. Os do prédio vermelho, aquele cara lá pra baixo? Sim, senhor. As TV station, mano, nunca dá bom. Cadê o positivismo agora, hein? Eu não tenho nem no tempo, porque é raro. Hein? Onde está o seu positivismo? Não é porque nunca deu bom que não vai dar agora. O cara pulou em cima do maluco agora. Nossa! Como que faz pra erguer a perna assim? Erguer a perna e a gente ergueu a perna? É, no paraquedas, mano. Eu não sei, mano. Eu não olho pras pernas. É que eu não sei se meu carinha não ergue também, não é difícil essa pergunta. Nossa, velho, isso é errado no meio, não sei por que eu dei isso. Nossa, o silêncio peidante aqui. Esses caras serão abertos no meio com o silêncio peidante. Se eu ver eles. E eles não me verem. Exato. Atiraram o mercado daqui também, cara. Nossa, resetaram todos os mercados possíveis. Mercado aqui só. Você viu? Nossa, aí, aberto no meio do aeroporto. Então, é o mais próximo, digamos. Depois tem aqui. Estádio. Que é estádio. E depois tem aqui que é downtown. Já vai ter dois milhões de negra em cima de prédio. Alguém tem vante? Alguém tem comprovante? Gustavo. Beleza. Soltaram o vante no inimigo? Não, preciso. Só para saber. Quando der ruim, a gente avisa e se solta. O jogo quebrou, o jogo quebrou. Nossa, o jogo que que é isso? Cuidado com o gás, hein? Nossa, o jogo. Era uma... Era algo meramente decente. Era uma coisa completamente merda. Olha o teto do prédio vermelho. Tem uma moita bugada em cima. Eu achei que era uma pessoa. Por onde nós vai? Direito, esquerda. Reto. Mano, comprou o loadout aqui. Vamos longe da downtown, mano. Ping roxo pegou o loadout, hein? Longe da downtown é aqui. É, direção o aeroporto. Você quer ficar longe dele, né? Drayton. Dragon. Drayton. Drayton de piate. Drayton de iate. Eu também, porque ele é boy. Telefone sem fio que faz sentido, né? Exatamente. O baiano. Drayton. E ele é baiano mesmo? Não. Não. Nome de baiano, é engraçado. Onde que é safe tem cover? Hospital. Uma boa hospital. É, toca umas músicas da hora lá, mano. Nunca canso dessa merda. Tem. Tamo no shield. Da onde? No roxo? No onde? Verde? Não. Onde o Gustavo marcou. Ali, ó. Esse prédio aqui, ó. É, simplesmente não vejo ninguém, então não vou arriscar. É, ele recolheu depois e tomou uma bala sem saber da onde. Deu a famosa tartaruguinha. Ah, tá. Beleza. Usou o ataque especial dele da legenda no sal. Oh, cacique. Acabou da cabeça. Tomou um ataque lá, inclusive. Da cabeça é perigoso, mano. Tá invasando ali, ó. Marca, Joel. Correram. Correram muito lá pra dentro. Calma aí, mano. Deixa eu decorar. Pingue roxo é o Yuji. Pingue varia é o estável. Pingue azul é o Danilo. Beleza. Caraca. É que... Tem esse pequeno ataque. Não, é nesse morro. Todo jogo. O cinza é o brisa. O cinza escuro é o Danilo. O preço é eu. E o branco é o Yuji. 50 tons de cinza. Eita, como... Pode tiver, pode tiver. É bem no laranja. E aqui? Nossa, tem uma galera também. Depois do sucesso de 50 tons de cinza, vem 51 tons de cinza. Compra ataque aérea aí, alguém que tá com grana. Acho que eu vou... Eu tô com... O Danilo. O Danilo compra um outro vant. Nós junta grana aí e compra ataque aérea. Beleza. Nossa, real, mano. Tem uma galera muito nervosa no hospital. Se a gente for pra cima da direita, a gente vai tá em cima da minoria ainda. Completo ataque aéreo. Boa. Que casa? Não, essa casa é mó merda, velho. Bloque fechado. Fechou pra nós. Ô, Brisa, droga os seus mil. Eu tô indo no sentido roxo lá. Droga os seus mil pra eu pegar um ataque de dispersão. É o que o dinheiro permite. Ó, dá onde saiu o ataque, hein? É, mas o... O regroud é nosso, mano. Pronto, todo mundo tem alguma coisa e fica ligeiro no ping roxo. Que vai tá roxando pra cima da gente. Quem comprou o avante? Quem comprou o avante? Eu, solta já. Aham. Nossa, velho. Caixa hospital. Acho que a melhor chance nossa é na caixa. Mano, ligeiro o cara que tá lá na terra da gente, hein? Tomando tiro daqui de cima da montanha é triste. Puta que pariu, mano. Qual é esse cara? É, eu, eu, relaxa. Ele me viu, merda. Cadê o cara, Augusto? Ah, que inferno. Atirou em mim, atirou em mim. Caceta, velho. Augusto tava atirando, mano. Que susto. Ó, tem cara vindo do fundo aqui, ó. Marquei. Cuidado, hein? Ó, tem um vindo. Dois. É dois, não. É três. É três. Nossa, fodeu. A gente tá cometendo com os caras errados. Meu Deus do céu. Derrubado. Vai rir lá. Rilou. Derrubei de novo. Marquei. Mano, ali, ó. Ali, é. Tempo real, mano. Tem um deles que tá derrubado. Tá, vou ir lá pegar esse que tá derrubado. Porra, Gustavo. Ataque de expedição em cima da gente. Ataque, 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 ataque. Ah, mano. Na minha reta eu tenho um. Cai. Ai, que inferno, velho. Os caras só falam certinho. Solta o meu ataque neles? Solta. Vai que. E eu tô com um ataque também, mano. Esse espaço aéreo muito lotado. Que merda, velho. Vem por baixo aqui, Augusto. Área marcar. Preciso de fogo. Cheio o sniper. Cheio o sniper. Parceiro, põe um pouco pra trás do bagulho. Tô sem shield, põe o ataque. O ataque tirou o shield de um. Derrubei um. Morto. Tá na caixa ainda. Tá na caixa. Literalmente na caixa. Achei. Nossa, parceiro. Eu tô de longe. Você vai fazer isso mesmo? Que ferro. Que ferro. Que ferro. Mano, eu tô... Mano, se alguém tiver perto do meu loot, então o meu ataque aéreo tá lá, mano. Não faço ideia aonde eu morri, sinceramente. Achei, achei. Pega, parceiro. Boa. Foi. Hospital tinha. Torreta, mano. Prédio do hospital. Mano, ó, agora a gente tá na vantagem com a posição, hein? É, real. O problema é tomar dos dois lados. Todo mundo tá full de shield. Tô com cinco. Nossa, mano, tem uma lojinha aqui embaixo pra comprar uma paulinha. Boa, boa. Tem? Tem. Tem. É a loja que a gente tava, mano. Hum, real. Só deixa marcado os looks. Tem gente aqui, ó. Joga ataque, coloca a fita. Não, Minton, não joga ataque não, mano. Cuidado no hospital. Joga ataque no hospital, acho que a meta é a hora. Boa, boa. Marcou. Tem um cara subindo. Tempo real. Não acredito que errei isso. Muita de merda. Vou ficar escondido aqui. O gás pegou a caixa, cara. Boa, boa. Um tempo porque os caras tragam que eu tô aqui. Seu loot, não dá pra pegar aí? Eu não sei onde ele tá. Você tem uma noção mais ou menos hoje? Seu cachorro ataque, o gás pegou, eu acho, né? Tá pra cá, mano. Tá atrás aqui. Nossa, o gás acho que pegou, mano. Descendo? Tá, dá nada. Vai, eu pego o loot de alguém que vocês matar. Vai ficar com vocês juntos. Tá indo aí, Dan. Aqui, ó. Essa posição é o inimigo. Agora que a gente estiver perto da hora, vocês me avisam. Aí, Dan. Aí, Dan. Marquei. Tempo real. Do Dan derrubei e atacou a atalha de dispersão. Então, outro em cima. Finalizei, finalizei. Finaliza, boa. Vou pegar o loot dele. Tem... Três squad, é isso? Não, é. Dois squad, contando... Sem contar a gente, né? Pegou o loot dele. Boa. Temos o ataque ainda? Tem. Cai. Tem um aqui, ó. Ping verde. Tá muito meado. Ping verde muito meado. Derrubei, derrubei. Boa. Danilo matou. Mais um squad com a gente. Lá em cima, os caras atacam. Pegou, pegou. Vou pegar o C. Peraí, eu vou soltar o ataque lá nos caras, mano. Só tem mais esse squad, né? Só tem mais esse squad lá em cima. Rilo o Paulinho aí. Correram, correram. Em cima, isso. Quim na lareja. Derrubei um. No ataque, correu. Só tem mais esse. Derrubei. Tem mais um. Quim verde. Equipe eliminada, moleque. Ganhamos. Confia. Confia. Aqui, ó. Porra. Cadê aquela onda de azar, caramba? Aí, ó. Profissionalismo. Caraca, o Paulinho falou. O Paulinho falou. Amanhã tem mais. A gente teve, né? Não, é. Quem não tá lá na vitória de ontem, ganhou hoje, pô. Boa. Só cê é louco, velho. Nossa senhora. Essa foi bonita. Boa. Ó o urso. Cabeça de novo. Aí, ó. A arma do morto. A arma do morto na mão. Matei você. Tô roubando aqui o seu armamento. Vou levar embora, tá? Spoiler de guerra, né? Spoiler de guerra. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.